Pacheco defende autonomia parlamentar e diz que Congresso discutirá decisões monocráticas. Em abertura do ano legislativo, presidente do Senado detalhou as pautas prioritárias para dois mil e vinte e quatro. Lula destaca feito extraordinário do Congresso ao aprovar reforma tributária. Ministro da Casa Civil foi o representante do poder executivo no evento de abertura do ano legislativo. Dias Toffoli manda a PGR investigar transparência internacional por leniência da JF na Lava Jato. Ministro do Supremo Tribunal Federal afirma que é necessário apurar eventual apropriação de recursos públicos. Romeu Zema disse sentir convocado para a eleição de dois mil e vinte e seis, ainda que não seja como candidato à presidência. Governador de Minas Gerais confirma encontro com Lula nesta semana, em primeira visita do presidente ao Estado. O Supremo Tribunal Federal condena mais vinte e nove réus pelos atos do oito de janeiro. Julgamento no plenário virtual da corte terminou à meia-noite. a Cidade de Minas Gerais. E aí a Cidade de Minas Gerais.